Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou aqui para vocês o unboxing e primeiras impressões sobre o Xiaomi Mi 9T. Esse dispositivo traz ótimas configurações, câmera tripla, bateria de 4.000 mAh e uma câmera frontal pop-up, pessoal, muito, muito bacana. Então, sem mais conversas, vamos direto para a bancada. Mi 9T em mãos, pessoal, só que antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei, que fortalece muito o meu trabalho e ativar o sininho das notificações. Bem, o dispositivo está aqui lacrado, vou pegar a ferramenta para nós tirarmos. Que sensação maravilhosa, pessoal. Esperei muito, muito mesmo por esse unboxing. Aqui está. Muita emoção, muita emoção. Bem, pessoal, essa versão que eu estou em mãos é de 64GB e 6GB de RAM. Bem, sem mais conversas, vamos direto ao unboxing. Erguendo aqui a caixa para cima. Um pouquinho de força aqui. Pronto. Maravilha, tiramos aqui. Onde que é que nós temos esse compartimento? Obviamente deve ter os manuais, a capinha, a chavinha para remoção da bandeja. Do SIM card. E temos aqui um manual que praticamente ninguém lê. Estou deixando aqui ao lado. Nós temos também a capinha. Capinha. Material semelhante ao acrílico, mas não é. Ela é um pouco emborrachada. Material que passa uma sensação de boa qualidade. Então, está deixando tudo ali ao lado. Vamos aqui ao dispositivo. Olha que maravilha, pessoal. Que aparelho belíssimo. Olha esse... Mano do céu. Está show. Show de bola esse aparelho. Está deixando ele aqui ao lado. Logo aqui abaixo nós temos, obviamente, o cabo tipo C para carregamento. E ao lado nós temos o carregador no padrão americano, acredito eu. Essa pinagem é um carregador de 18 watts. Mas aqui no Brasil, infelizmente, nós já estamos utilizando um novo padrão de tomada. Mas aqui é só utilizarmos o adaptador e está tudo certo. Então, é um carregador de 18 watts. E ele é de 2 amperes. 12 volts, 1,5 amperes ou então 9 volts a 2 amperes. Então, vou estar recolocando tudo e nada mais. Então, vamos focar apenas no aparelho. Então, aqui está, pessoal. O Redmi 9T. Tirando esse plástico. Olha esse barulho, pessoal. Que maravilha. Então, aqui está, pessoal. Conjunto triplo de câmeras. Nós temos a câmera principal de 48 megapixels com inteligência artificial. Nós temos a câmera secundária de 8 megapixels com zoom óptico de 2x. E uma câmera grande-angular que é de 13 megapixels. Ainda nós temos aqui nessa lateral os botões de volume. Vou tentar focar para vocês. Os botões de volume, liga e desliga. Na parte de cima, nós temos aqui a câmera frontal. Já já mostro para vocês que é a câmera pull-up. Nós temos a entrada para fone de ouvido. Felizmente, a Xiaomi manteve a entrada para fone de ouvido. Microfone para redução de ruídos. Nesse outro lado, nós não temos nada. E aqui embaixo, nós temos a bandeja para os chips. Chips. Aqui, ó. Entrada tipo C. Microfone e alto-falante principal. Bem, vamos ligar aqui o dispositivo. Enquanto ele vai ligando. Espero que tenha carga. Maravilha. Então, aqui nós temos uma tela AMOLED, pessoal. Full HD. Com a densidade de 403 ppi. E proteção Gorilla Glass 5. Ou seja, é uma proteção para riscos, arranhões. Mas a gente, como todo usuário brasileiro, a gente vai proteger nosso dispositivo. Até porque não é tão barato assim, né? O aparelho aqui já ligou, pessoal. Uma coisa que eu observi no Mi 9T é que ele não tem o infravermelho na parte de cima. Que é aquele recurso que a gente utiliza para controlar ar-condicionado, TVs e muitos outros dispositivos que utilizam controle remoto. Então, aqui está a MIUI 10. Eu vou estar fazendo essas primeiras configurações e já já volto para a gente falar um pouco mais sobre esse belíssimo smartphone, pessoal. Beleza, pessoal. O aparelho já configurado. E como alguns de nós já estamos acostumados, aqui a interface é a MIUI. Por sinal, já está até um pouco mais avançada que a 10.3.6. E como nós sabemos, roda com bastante fluidez mesmo. Um dos dispositivos um pouco mais básicos. E aí, pessoal. Aqui por baixo do capuz nós temos um processador Snapdragon 730. Octa-core com clock máximo de 2,2 GHz. E uma GPU Adreno 618, que com certeza vai rodar todos os games que estiverem disponíveis na Play Store. Aqui também nós temos a memória de 64 GB, memória interna, e também 6 GB de memória RAM. Antes que eu esqueça também, nesse dispositivo nós temos uma bateria de 4.000 mAh. Porque como eu falei anteriormente, ele já vem com um carregador de 18 watts, especificamente para carregar rapidamente essa bateria. Então pessoal, eu já configurei aqui o desbloqueio, tanto na tela, que é sobre a tela desse dispositivo, e também o reconhecimento facial. Então vamos testar aqui a eficiência desses dois desbloqueios. Primeiramente o desbloqueio facial. Muito, muito rápido. Muito rápido mesmo, pessoal. Que maravilha. Agora eu desbloqueio sobre a tela. Como vocês podem ver, essa parte aqui. Ó, se eu colocar o dedo que não está cadastrado, obviamente não vai desbloquear. Mas como vocês puderam observar, desbloqueio com muita rapidez. Questão de milésimos de segundo. Bem, falando sobre as câmeras, como eu mencionei anteriormente, nós temos uma câmera principal de 48 MP, e uma secundária de 8 MP com zoom óptico de duas vezes. E uma grande angular que é de 13 MP. Eu vou estar tirando algumas fotos, e na sequência eu vou estar mostrando para vocês os resultados. Então aqui está, pessoal. Terei duas fotografias na câmera traseira. Vocês vão estar vendo aí na sequência, na tela. Uma imagem um pouco maior. E como nós podemos ver, é uma câmera que tem uma ótima definição de cores. Nós também temos o modo noturno, que é exatamente para melhorar a qualidade das fotos em ambientes com pouca iluminação. Agora vamos testar aqui a câmera frontal. Vou sair aqui sem querer. Então quando acionamos a câmera frontal, vocês podem observar, ó. Acende o ledzinho na cor referente ao dispositivo. O azul, no caso, é azul. E o vermelho é o vermelho. Então vou estar tirando aqui algumas fotos na câmera frontal do dispositivo. Já já mostro a vocês os resultados dessa câmera, pessoal. Então aqui está, pessoal, a câmera frontal do dispositivo. Notem que a qualidade da imagem é muito, muito boa mesmo. Definição de cores é muito boa desse dispositivo, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou estar entrando em tantos detalhes, porque é apenas um box em primeiras impressões. Então qualquer dúvida ou sugestão, pode estar deixando aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo assim que possível. Tá ok, pessoal? Então os links das minhas redes sociais e link de compra também desse belíssimo smartphone vai estar aí na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e não se esqueça do like, tá ok? Um forte abraço e fique com Deus. Um forte abraço e fique com Deus.